Fala minha família, aqui na voz do meu Gabriel Prat, tô passando aqui pra lançar os meus 20 minutinhos, tá? Quando tá comendo, daquele jeito, 20 minutinhos de putaria do jeito que todo mundo gosta Só passando pra lembrar também, valeu? Que sabadão agora tem baile do turnão Alô turnão, tamo junto, viado? Vai ter Renan da Penha, pô, já também no Rio de Janeiro, quando vai comer de verdade E a 027 todo vai estar presente, tá? Olha só, dia 6 de outubro é o baile do Gabriel Prat Pode sonar pra geral que o coro vai comer de verdade DJ Gabriel Prat vai tá fazendo seu baile, pô Então, brota geral que o coro vai comer de verdade E pra começar do jeito certo, vamo que vamo Vale do Gabriel Prat Galerares, pode ficar à vontade que vai começar Vale do Gabriel Prat Vai começar aquele só adulto cheiro Vale do Gabriel Prat DJ Gabriel Prat tá comandando a putaria daquele jeitinho Vem, seu puto, cachorro Finalidade, ela fica em casa Mas o baile do Gabriel é o rinço Vale do Gabriel Prat Pois se é sabadão e a guia de baile Ela convoga com sua amiga Falou que no baile do Gabriel Prat Ela foge no pico da maravilha Hoje ela quer ficar loucona Mas hoje ela quer perder a linha Vem de quatro, vem, vem de quatro Vem, vem, vem de quatro Vem por cima Então tá com essa chota na doca Dos criatipete normal ou de pete de treta Não joga essa xerequinha Vale do Gabriel Prat Vai rolar a putaria Pode avisar que no baile do Gabriel Prat É só pôr na xereca Pôr no cu do mundo Vou pro baile do Gabriel Prat Só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Gabriel Prat, tô do lado de fora Tá, eu e as minhas colegas Joga essa xereca Gabriel vai passar Joga essa xereca Joga essa xereca Gabriel vai passar Joga essa xereca Os faixas pretas vai passar Joga essa xereca Joga essa xereca O baile virou lago Tá cheio de pereca Joga essa xereca Joga essa xereca O baile virou lago Tá cheio de pereca O baile virou lago Tá cheio de pereca Médico, médico, força e com talento Estou ofegante Você percebendo Bote maltrata Essa puta safada Quero jatada de leite na cara Mas calma aí, eu não gozo agora Quero você soando minha xota Bota que bota 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 Bota na xota Bota que bota Tempo do charro Hoje vai ter putaria Bota que bota Oh e vitória Hoje vai ter Vai ter sim Vai ter sim Aproveita Joga dentro do carro, mulher Vem sentando, vem Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Bota que bota Vai Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Bota na xota Vai Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Gabriel, Gabriel Prate, Gabriel, Gabriel Prate O que tá na decoration, da spiranha com vontade O que tá na reaction, das piranha com vontade A novinha perde a linha quando ela vê o ponte Ela só quer o cinto ignorante Vem pra favela pra dar pra traficante Ainda chama as amigas pra conhecer o nosso ponte Ela é sinistra e gosta de causar Ela é perigosa e não pode ver um atalho A noite é Gabriel pra ti, é mais um DML, botão Vai sargando na Glock, vem pulsando na K Vai esfregando na meiota, devagarinho a piranha Gabriel é quem vai te empurrar Vai sargando na Glock, vem pulsando na K Vai esfregando na Glock, vem pulsando na Glock, vem pulsando na K Faz o que o bandido gosta, ela é rainha do anão Faz o que o bandido gosta, ela é rainha do anão Bota a bocheta no pau 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 Vai, vai, vai Vai dançar o Gabriel pra ti Vai dançar o Gabriel pra ti Bota a bocheta no pau 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 Você consegue? Você consegue? Você consegue? Você consegue? Não joga a bocheta na panta da Glock Pode e descreve, o estilo deixa forte Bota mais amiga e chamando com ele Eu não sei que tá safada, e tá com tesão Eu não sei que tá safada, e tá com tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô Rasta pepeca no chão E pra não dar caô, e pra não dar caô Rasta pepeca no chão Rala, 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 pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim O tamanho da minha pica, deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca O tamanho da minha pica, deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca Eu boto na boca, o piruça no cu Eu boto no cu, o piruça na boca Eu boto na boca, o piruça no cu Eu vim afirrola com a peruca do ximbo Eu botei no cu e saiu no cu A fila zinha vim afirrola com a peruca do ximbo Os cincos saím botei na boca E sai, 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 sai no cu Eu botei no cu, o piruça na boca O sosa de piruça no cu O 5x7, 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 o 5x Vem cá saindo a buceta, no perdão de trinta quilos Vem cá saindo a buceta, no perdão de trinta quilos Ela joga buceta pros cria que deu de blocada Ela joga buceta na vara Joga buceta e não para Ela joga buceta, buceta, buceta pros cria que tá de blocada Hoje ela vai fuder com o Gabriel E no barilho de favela é chefe E pro papai, mô, mãe, met e 7 Ela pulou a janela pra fazer o match Matt, 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 Matt Por que ela vai nasceu? Ela vai ficar mito Tabi ela gosta pitiful, base com a cabelinha Ela gosta quando eu chico, tá o pego do peito dela Ela gosta quando eu passo, o peito ao tiro da bunda A bunda da bunda, a bunda da belazada Ela tem que ser a candidata Tau cavocada, ta vu camucada Vai no chão rebolando Que é disso que a tropa gosta, guarda o mano Joga o cabelo e debocha Joga, 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 joga Joga a bunda pro alto e mostra que tem a faixa rosa Joga, joga, joga Joga a bunda pro alto e mostra que tem a faixa rosa Joga a bunda, vai, joga a bunda Joga a bunda pro alto e mostra que tem a faixa rosa Joga a bunda pro alto e mostra que tem a faixa rosa Não será bom o teleco no chão A piranha da p... vai fazendo a posição Não será bom o teleco no chão Não será bom o teleco no chão A piranha da p... vai fazendo a posição A cada peca não é pressionada com quem fala essa mena se pega A brilha pra te chamar ela vai Ela tirou pra la teca pra botar na boca Ela tirou pra la boca pra botar na teca Ela tirou pra la teca pra botar na boca Ai que mena se pega Ela tirou pra la teca pra botar na boca Ela tirou pra la boca pra botar na teca Ela tirou pra la teca pra botar na boca Pode vir que a hora é agora, quero ver o movimento, que tu vai na minha pistola Você faz assim mulher, desce na pistola, sobe na pistola Você faz tudo na pistola, eu quero ver o movimento Vale tudo a brilhante Você movimenta, 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 seré com a piranha Você movimenta, movimenta, seré com a piranha Desce, desce na piroca Desce, 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 desce na piroca Desce com a mão na xereca, com a mão na xereca, com a mão na xereca Desce com a mão na xereca, eita puta que pariu caralho Desce com a mão na xereca, com a mão na xereca, com a mão na xereca Desce com a mão na xereca, eita puta que pariu caralho Você não se entende ao meu vento para os cabriolos Eu te pego na paz, te pego na pie, te pego na viela Eu te pego na kamera Je pego na mié Jogo pro setão, eu quero ver o bucetão pro goi Jogo pro setão, pro prate malvadão Removendo é tudo que ela faz, deixa o Gabriel caradão Que ela tá de lança, de balinha, de uísta no fatão Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, 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 desce Tchereca, que isso? Tchereca, que isso? Tchereca Tchereca, que isso? Tchereca, que isso? Tchereca Tchereca, que isso? Tchereca A mulher, aquele pic Hoje eu com um do to, bucetá, chapadão de mix Hoje o campo d'água suéta, chapa dos anti-ganche Deixa laufi Passando, passando, passando Passando, te�리amos Deixa laufi Passando agенная com esse下一ğim Ela, ela tá se dedicando, tá fazendo supletivo Tá estudando pra prova, tá fazendo até cozinho Mas quando tem valer no Bené, ela se envolve com os amigos Como pode isso? Como pode isso? Sonha em ser polícia, mas tá dando pra bandido Como pode isso? Como pode isso? Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo Quero ficar desmaiada com verdose de piroca Bota, bota, bota aqui, bota, bota aqui, bota, bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui, bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui, bota, 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 bota tudo em mim Bota a casa em mim Para de um quadro, pipe no rabo Bate a busca e tá no saco Para de um quadro, pipe no rabo Toma sequência de Valpo Prada, 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 puva Prada, paa puva Helle Adrian Toma-se, toma-se, toma-se Toma, sequência de Valpoval Lava flurra, frá, brusap Lava por vava por papo Pra já comeceitar o saco Para chique uma, pebre no ravo Toma sequência de valo do pão 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 getola Amiga cá Então fica de quatro empenada pra mim 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 Que batida da cabrinha, cabrinha, cabra Toma, 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 toma Toma no bucetão Toma que toma não buceta Toma que toma não buceta Toma no bucetão no revólver Até a Bahia Tazela Cheio de tesão Na onda do Anza Muito mundo de balão Cartabra, tomada do Anza Cartabra, corta da voz O cara bota a palma da mão no chão Toma na chão, toma na chão Toma na chão, toma na chão Toma na chão, toma na chão Esse foi meus 20 minutinhos, valeu? O coro comeu de verdade, muito obrigado a todos que ouviram, valeu? E é isso aí, pô, vamos que vamos naquele pique.